A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente, noi não pode regredir Tá ligado? Vai vir muita rima brava, o bagulho tá ficando louco, hein? Vem geral, vem geral, vem geral, só tem grado, hein? O prêmio mimado fica acomodado, que eu tomei seu put e pendurei no fio, vem Maxi cara no trio, Maxi cara no trio O prêmio mimado fica acomodado, que eu tomei seu put e pendurei no fio, vem Maxi cara no trio, Maxi cara no trio Você é pra chata, eu vou pendurar, eu já vou triturar Cada rima que eu mando, igual tiro de a cara Você é pra perfurar, seu cerebelo, sou o seu pesadelo Vai ser HZ, mais uma batalha, então prazer em revelo É, mó satisfação, te bater de novo, de novo à frente do povo Eu provo que isso é um baba-ovo, é tudo de improviso Vim arrancar sorriso, então já deu pra você Corre atrás do prejuízo Corre atrás do prejuízo, sabe eu te mato, já não tem juízo, juízo, juízo Porque agora eu te mato, vou ter que arrancar o teu vídeo Você fala que deu uma sorra no passado Cê sabe porque agora você pagou de menino Entenda que você não fez o que foi necessário Porque hoje eu voltei pra ser seu assassino Então, quando o beat não volta, por isso você se solta Porque quando eu faço minha rima, não sou shiryu Mas solto minha cólera, então Vou deixar o beat voltar, deixa eu explitar que a rima é verdadeira Entende porque eu sou doco parado há anos Só sentindo a pressão dessa cachoeira Da cachoeira eu sou shiryu, pois inverti E na batalha já reverti, sou terror dos MC Você já é um cavaleiro, não vai levar pro terceiro Esse aqui é o detalhe, porque cê é cavaleiro do zodíaco Eu sou o cavaleiro do freestyle Cavaleiro do freestyle Mano, sabe que agora que eu não sou de gangue Você fala cavaleiro do freestyle Amaduro apanhado com todo o seu sangue, então Porque quando eu volto, porque você é doido de bobo Entenda, você não me mata, você não atena Você é cusão, armadura de ouro Armadura de ouro, mas você é só um camouro Por isso mesmo que faça um veneno Pra mim, cê toma um foro Minha armadura, muito obrigada por falar Ela vem do catoblé e foi feita por Oxalá Eu te mato, você é menino Porque quando eu faço rima, cusão Sabe que eu te amo e quino Você tá armadura, feita de Oxalá Entenda porque eu não fico patais Minha armadura, minha linha, lina O meu black feito por ancestrais Meu black também, vem por ancestrais Meio de uns anos atrás, quando ele tava pregando guerra Eu tava tranquilo, calmo e paz Tá só que nessa batalha, meu mano Eu provo que eu tenho resiliência E pra cada racista que me xinga O meu black power é resistência Resistência, ele já é a própria Acusação, mandando esses caras se fuder Queimando ruim Está só até vagão, entenda Porque quando eu faço rima, amigo Porque é a vivência Entenda, como você disse Cabelo é resistência Fechou Palmas, 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 palmas Palmas Ainda tem um respeito aí Para o show dos caras, certo? Cristal é de graça para vocês que eu tire Vamos para a votação, só um vai passar Essa é a primeira round A primeira batalha da segunda fase, certo? Quem começou a pergunta aí? Aí, atenção à votação, atenção à votação Eu preciso que todos votem Barulho para quem gostou das rimas de Yongui 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 Diferentemente barulho para as rimas de CHZ Yongui Tô dando o primeiro round Mas nada a garantir Sabe por que, parceiro? Tu me que vai Volta Joga a mão pro alto Joga a mão pro alto Joga a mão pro alto Pode puxar Pode puxar Vê chave, parceiro Yongui VMe Oh 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 Oh, 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 oh Porque você morre pro meu jaringão Porque eu to faço minha rima Porque você não entende que tudo que eu faço é de rima Ó, obra pima Você é racuio, você é fiasco dessa vida Porque, lá, só nervoso Desencaixando, mas não acontece Isso é meu mal, é que eu sou inicio Eu to improvisando, tá improvisando Mas tá passando vergonha, por isso eu te ensino Como é que se faz, eu acho melhor Você volta pra casa, dá uns fotos pra trás Você fez tanto jaringão pra ver O amanhã vai na calma Porque meu olho é verdadeiro, o olho sempre foi a janela da alma Ou seja, meu mano, eu vou levar a sua Porque eu sou Chatsung E agora eu represento as ruas Você trava mais do que o Samsung E nessa batalha, meu mano Você não é verdadeiro Whitton Kung Porque você não vai punir Com o Kung fufando, eu sou o Mano Tailung Ah, você é Tailung Você é guerreiro feito as coxas Por isso que eu não faço minha rima Você é agora, já pagou de trouxa Não desisto que o meu sonho é roubado Por isso que eu sempre tenho preso E ainda zoando porque tô travando Se lembra que você já teve começo Eu também já tive começo Eu também já tive meus detalhes E se eu trago, eu trago até hoje Tudo se conserta, tudo é freestyle E não adianta, meu mano Você tá perdendo o seu juízo Você lembrou o que falou no primeiro Tá perdendo a bola, corta, prejuízo Ah, tô correndo atrás do peixe Você já tomou no seu cu Por isso que quando eu faço a rima Eu vou ter que explicar pra tu Mano, você falou que o olho é a janela da alma Que a minha tranquila Quando eu tô batido com dois pés Tô batido pra casa Pode, pode minha casa Aliás, senta dentro dela Ela abriu a porta pra você Não precisou pular pela janela Faz a minha calma nessa batalha Mano, isso é batalha da leste Muito prazer ter você na minha casa Aproveita sua calma e te vira tafete Vira tafete, mano Porque agora você é menino E se eu nessa casa Mato convidado Você não entendeu Levo de bem-vindo Porque agora tem que explicar Porque nessa rima é verdadeira Coloquei o pé no sofá Você falou nada Ficou olhando e ainda deixei sujeira Você deixa sujeira aqui Ou seja, você vai ser comprado Porque mano, você não é MC Agora você tá sendo amassado Vai tentar matar o Yonki Mas você não é MC Quando a porta é ia pra comigo É igual os mosqueteiros Um por todos, todos por um Não foi geral, não foi geral Tem que ser todo mundo Família, teve muita rima boa De novo, vocês estavam tudo assim Nem pra falar um foda Pô, grita mesmo, família Lembra aquele papo que eu falei Depende de vocês, mano Depende de vocês Pra ter vibe Pra ter aquelas malucas Aquele negócio que você vê no vídeo Lá em casa Que você vê no Ralph Lá no Rio Sei lá como é que fala essa parada Depende de você, parceiro Depende de você Olha pro parceiro que tá do seu lado aí E fala, mano Depende de você Depende de você, meu irmão Irmã, depende de você, parceiro Se você não gritar Não acontece, irmão Não adianta nós trazer batalha Não adianta nós trazer os melhores MCs Se vocês vão ficar reparados, certo? Vamos pra votação Na melhor forma aí, certo? Atenção à votação Atenção à votação Barulho pra quem gostou Nós íamos de CHZ É isso mesmo, isso mesmo Diferentemente Barulho pra cima De Yogi Yogi Para a próxima fase Muito barulho pra CHZ